Glória a Deus, aleluia, quero saudar todos os irmãos em Cristo Jesus com a doce e gloriosa a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma noite de oração e a prova do nosso Deus de permitir nós estarmos aqui com os nossos irmãos no dia de hoje para estar em oração de melhor dizendo para estarmos orando hoje eu convido a todos para estarem orando em prol dos militares de todas as categorias. Nós vamos estar orando pelos seguranças patrimoniais seguranças prediais, seguranças de shoppings, de empresas, seguranças privadas, escolta armada. Nós vamos estar orando em favor da guarda civil metropolitana, das guardas municipais em todo o território nacional. Vamos estar orando também pelos policiais civis, pelos policiais militares, pelos policiais federais, pelo bombeiro de cada estado, de cada cidade, município. Vamos estar orando pelas forças armada, exército, marinho e aeronáutica. Eu quero convidar a todos vocês no nome de Jesus para que possamos orar pelaqueles que estão neste momento nas ruas, estão nas vielas, procurando ajudar a quem precisa. Sabemos que, infelizmente, nós falamos de pessoas que servem as forças armadas e nós devemos orar por eles, que eles muitas vezes saem em defesa daquele que eles nem conhecem, procuram poupar a vida daqueles que eles nem sabem quem são. Mas eu quero ler um versículo antes que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, se o Senhor não guardasse a cidade, em vão vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar a tarde, comer o pão de dores, pois acenda a eles os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos a porta. Queridos irmãos, quero pedir a sua atenção neste momento que estaremos orando pelos soldados de nossa nação. Eles foram preparados para uma guerra que não eram deles. Eles aprenderam a manusear espadas, armas, armas mortais para poder defender a sua pátria, a sua nação, contra os inimigos. Nós sabemos que os militares vêm desde a fundação do mundo, porque com o aumento do crescimento da população, também vêm pessoas de fora tentando tirar aquilo que nós temos de valor. E são esses soldados que estão à prova todos os dias. Infelizmente, muitos sofrem marginalização. sabemos que nem todos os militares são corretos, mas 90% dos militares são corretos, são honestos. Existe a capelania militar, onde se reúnem para adorar a Deus. Existe pastores nos meios, da polícia, do exército, da maria aeronáutica. Existem oficiais capelães, que quando há um confronto entre policiais e marginais e alguém é ferido a bala, precisa de uma orientação. E estes militares, eles estão à prova todo dia, eles saem de casa, mas não sabem se retornarão para suas famílias, porque a vida de um militar na mão do crime vale muito. Mas nós vamos orar por eles, para que Jesus venha guardar os militares, os seguranças, os seguranças armados, os seguranças que estão desarmados, porque eles precisam da nossa oração. Não seremos egoístas, oraremos com fé, porque são vidas que quando nós estamos em perigo, é eles pelos quais nós ligamos e pedimos ajuda. Que não venhamos ser hipócritas, mas que possamos valorizar o fruto do trabalho destes homens. que quando muitos agora estão em lugares perigosos, onde eles têm medo também, onde eles ficam preocupados e estaremos orando por eles. Senhor, meu Deus e meu Pai, é mais uma noite de oração, Senhor. E hoje, nós viemos orar em favor dos militares, para que eles venham, Senhor, nesta missão. Ter, meu Pai, a Tua direção, que o Senhor possa guardar aqueles que estão na estrada neste momento, em uma escolta armada, onde eles estão ali protegendo uma carga que não são deles, foram contratados pela uma empresa para poder levar, escoltar até o destino, porque a carga é de grande valia e a estrada é perigosa. Muitos deles, Senhor, não conseguem retornar para casa, porque eles são brutamente, Senhor, atacados pelo inimigo e alguns chegam a perder as suas vidas e sua família fica desamparada com tais circunstâncias. Mas nós pedimos, Senhor, pela proteção deste soldado, pela proteção deste policial civil, que está indo, Senhor, e uma diligência agora, para cumprir o mandato. Ele não sabe como será recebido, mas ele crê, meu Pai, ele pensa, e somente que tudo vai dar certo. E nós sabemos, se o Senhor não estiver na direção e não guardar a vida deles, eles serão, meu Pai. Aleluia, atacados veementes, Senhor, mas protege, Senhor, os teus filhos, que muitas vezes acabaram que, devido à rotina pesada, às excursões por causa do crime organizado, muitos deles, Senhor, acabaram usando, fazendo uso de cigarros, de drogas e de bebidas. Quantos, Senhor, soldados, quantos militares, quantos civis, quantos, Senhor, homens se tornaram alcoólatras, quantos policiais estão, se tornaram alcoólatras, usuários de drogas, Senhor? Fumam, aleluia, para tentar lidar com a situação. E nós sabemos, Senhor, que através da tua misericórdia, o Senhor trabalha na vida deles. Nós temos vindo e ouvido e contemplado, Senhor, o que o Senhor tem feito também na vida daqueles que têm entregado a sua vida em tuas mãos. Senhor Jesus, que o Senhor visite os quartéis neste momento, porque existem alunos, Senhor, aprendendo como ser um militar, como ser, meu Pai, um soldado, e o que ele tem que estar preparado para poder lidar com o problema. Sabemos que muitos acabam lidando com o psicológico, Senhor, e nós sabemos que não é fácil. mas é um ofício, meu Pai, que traz uma alegria ao coração em poder dizer, eu sou militar, eu servi a minha nação, ou estou servindo a minha nação, ou sou um policial militar, ou um bombeiro, um policial civil, um policial federal. Perguntar para alguém que está servindo algumas forças, Senhor, eles vão trazer relatos de alegria, outros de tristeza, mas aquilo, Senhor, está enraizado já no seu coração. Eles têm atenção em primeiro instante, e nós vemos, Senhor, que se o Senhor não guardar a vida deles, Senhor, ninguém pode guardar uma arma na cintura, não tem como proteger a vida de um soldado, se não for a pela tua misericórdia. E eu quero pedir a ti, Senhor, que também visite a esposa, os filhos, os seus pais, porque nós sabemos, Senhor, que muitas famílias de militares acabam sendo sequestradas, sendo levadas pelo crime, Senhor, até mesmo mortas em algum caso, é uma situação difícil, mas como o Senhor me ensinou, meu Pai, que ninguém fica para trás, nenhum soldado fica para trás, ainda que ele volte, Senhor, de uma missão sem vida, ele não vai ficar estirado lá, mas quero pedir a ti, Senhor, que visite as forças públicas, começando com este trabalhador, que foi até mesmo, Senhor, uma academia de segurança, para fazer um curso de segurança, e ali ele optou por ser porteiro, trabalhar na segurança como porteiro, ou até mesmo um segurança de condomínio, um segurança particular, mesmo que não esteja armado, ele faz a ronda de moto, ou a ronda de carro, ou a ronda a pé, ele se tornou um vigilante, Senhor, também, no curso que ele prestou, e ele disse, esta é a profissão que eu escolhi, é uma profissão que eu sei que é difícil, mas é ela que garante o sustento para mim, pela minha família, visitam seguranças de shoppings, os seguranças prediais, os vigilantes que trabalham na segurança noturno, que já fazem uso de arma de fogo, visita, Senhor, aqueles vigilantes, Senhor, que trabalham em escolta armada, meu Deus, aleluia, no transporte de carga, no transporte de pessoas, tenha de misericórdia dessas vidas, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa guardar estas pessoas, Senhor, livra do homem violento, da mulher que intenta o mal contra essas vidas, Espírito Santo de Deus, eu peço a ti, Senhor, que visite, Senhor, os vigilantes que fazem o traslado de presos, Senhor, aqueles que estão nas penitenciárias, aleluia, nos presídios, tenha de misericórdia, Senhor, quero orar também, meu Deus, pelaquele Senhor que trabalha, o meu Pai, nas delegacias, Senhor, como escrivão, ô, meu Pai, auxiliando o delegado de plantão, que o Senhor possa visitar os escrivães, Senhor, neste momento, que o Senhor possa visitar cada delegado, Senhor, que o Senhor possa visitar cada policial civil, meu Deus, em nome de Jesus, repreenda todo o mal contra eles, que o Senhor venha guardar a vida destes homens, Senhor, que tem feito de tudo, meu Deus, aleluia, para poder estar protegendo a nossa família, eu quero apresentar, meu Pai, este homem, que ingressou, meu Pai, aleluia, como agente penitenciário, que trabalha, Senhor, ali nas penitenciárias de cada estado, tenha de misericórdia, Espírito Santo de Deus, sabemos que o ofício é bom, eu sei que alguns, no meio do percurso, têm se corrompido, alguns, meu Pai, têm se perdido no meio da caminhada, mas eles estão no ofício da função, e eu peço a tua misericórdia, misericórdia em favor deles, ó meu Deus, quero pedir a ti, Senhor, pelos policiais federais, aqueles que estão, Senhor, nas estradas, como os policiais rodoviários também, aleluia, aqueles que estão nas fronteiras, fazendo a guarda das nossas fronteiras, Senhor, com divisa dos países, Paraguai, Argentina, Uruguai, e tantas outras fronteiras, visita, Senhor, os policiais de fronteira, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha de misericórdia, também peço a ti, Senhor, que o Senhor possa visitar os policiais militares de cada estado, visita, Senhor, cada estado tem os seus policiais militares, os seus comandantes, tenha ali, Senhor, visita cada soldado, cada cabo, cada sargento, cada suboficial, oficial, visita, Senhor, o primeiro tenente, segundo tenente, majores, capitões, coronéis, visita, Senhor, aleluia, grade, Senhor, de comando, de cada, aleluia, grupamento militar, também quero pedir a ti que visite, Senhor, os bombeiros civis, aqueles que trabalham em prédios, em empresas, tanto homem como mulheres, Senhor, que fizeram seus cursos de bombeiro predial, de bombeiro industrial, bombeiro civil, mas também visita o bombeiro de cada estado, estes homens, Senhor, que tem trabalhado no auxílio, no resgate de vidas, aleluia, que tem sofrido de tantos, aleluia, problemas, é o bombeiro, é o pessoal que trabalha no SAMU, tenha de misericórdia, Senhor, meu Deus, visita, Senhor, meu Pai, o pessoal que trabalha no SAMU, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em parceria com o bombeiro, em parceria com os policiais que trabalham no resgate do águia, Senhor, de cada estado, em nome do Senhor, é uma parceria tão bela, tão gratificante, poder salvar uma vida, resguardar uma vida, que sofreram um acidente, ali estão estes homens, chega o SAMU, chega o bombeiro, às vezes precisa o apoio de helicóptero, e vem o pessoal do águia, Senhor, são pessoas que têm essa rotina constante, e muitas vezes, Senhor, a população esquece, que eles estão ali para nos auxiliar, para nos ajudar e nos defender, contra o inimigo que intenta o mal contra a nossa vida, meu Deus, que possamos valorizar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, valorizar estes homens, estas mulheres, que hoje muitas mulheres ingressaram, Senhor, na vida militar também, quantas famílias que tem uma moça que sonha em ser policial, em quantas famílias nós vemos um filho querendo ser policial, querendo ser um soldado, querendo defender a nação, visita o Senhor, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, também visita a Guarda Nacional, que é um grupamento, Senhor, aleluia, específico para estar ajudando os policiais militares em todo o território nacional, meu Deus, o nosso país, Senhor, tem as forças públicas também, como a Guarda Municipal, a GCM, cada município, tem, Senhor, uma guarda, para poder rondar e proteger, meu Pai, a cidade, aleluia, do crime organizado, das drogas, mas nós sabemos, Senhor, que tudo está o inverso, o que é correto se torna errado, e o que é errado se torna correto, meu Deus, se o Senhor não visitar este país, visitar esta nação, meu Pai, o que será de nós? O que será de nós sem a Tua presença? O que será de nós sem a Tua misericórdia? O que será destes homens que neste momento estão pelas ruas, fazendo ronda com seus carros para inibir o crime ou assassinato? O que será de nós, Senhor, sem a Tua misericórdia? Meu Deus, nós queremos orar por cada área, Senhor, deste país, para que possamos repreender a Satanás no nome de Jesus Cristo, O Senhor pode, meu Pai, derrotar a Satanás? O Senhor pode repreender toda a fúria do maligno contra esta nação, meu Deus? O Senhor sabe que nas forças armadas existem adoradores por excelência? Não é porque ele está armado que ele não é um adorador? Quantas vezes participei de culto, Senhor, quando servia as forças armadas? Quantas vezes vinha fardado até mesmo, Senhor? Aleluia! Direto para a Tua casa para Te adorar, aleluia! Quantos cultos que dentro de uma instituição militar é realizada em Tua presença? Eu sei que o Senhor tem guardado a vida de muitos, eu sei que o Senhor tem levantado ali pessoas para fazer a diferença, e pessoas, Senhor, que fumava, que bebia, se drogava e prostituía, hoje são salvos e libertos através da Tua misericórdia, e hoje o testemunho destes homens. Tenha de compaixão deles agora, guarda, Senhor, nesta noite, para que eles possam, meu Pai, fazer tudo na direção de Deus. São como ovelhas, muda o matadouro, tenha de misericórdia deles, das suas famílias. Visita esta mãe, Senhor, que não consegue descansar enquanto o Seu Filho não chega. Visita o Espírito Santo de Deus, este Pai, que não vê a hora do Seu Filho chegar, ou a Sua filha chegar, meu Deus, em Sua casa, em Seu lar, no meio da família, engrandecida é o Teu nome, engrandecido é o Teu nome, visita cada juiz, Senhor. Quanto juízes que estudaram, meu Pai, para ser um delegado, hoje se tornaram juízes, promotores de justiça, são homens que gerem as leis, mas se não for pelo temor de Deus, eles estarão andando na mão contrária. Dá sabedoria, Senhor, para os nossos governantes, para que façam a coisa correta. nós sabemos, Senhor, por que foi criado as forças armadas, as forças públicas, mas muitas vezes tem usado eles contra a própria população. Oh, meu Deus, quantas vezes nós vimos policiais que receberam ordens, até mesmo para prender mercadorias de trabalhadores, e eles não queriam fazer aquilo, mas devido a ordem, Senhor, tinham que executar, e muitos, Senhor, não entendiam. teia de compaixão, meu Deus, eu te peço, porque eles são homens que seguem as leis, infelizmente. Em nosso país, Senhor, muitos governantes têm agido mal perante a sociedade, têm prestado um serviço precário, e muitos têm perecido, muitos têm perecido, mas com a tua ajuda e a tua misericórdia, nós venceremos. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada um. Visita os hospitais militares, nós vemos que o Exército, Marinha Aeronáutica, tem levado os seus oficiais médicos, dentistas, nas comunidades indígenas, em alguns lugares pobres, para fazer um trabalho social, onde pessoas que não têm assistência médica, está ali as forças armadas, prestando auxílio, prestando primeiro socorro. Eu sei que muitas vezes essas coisas não têm sido divulgadas nas mídias sociais, nem em canais de TV, mas nós sabemos o quanto eles têm feito, Senhor, para que outros possam viver. Visita os hospitais militares, aleluia, visita, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, visita cada um deles, e que eles sejam abençoados, no nome santo de Jesus, eu te peço e por fé te agradeço, amém, Jesus, amém. Queridos irmãos, nesta noite, nós oramos em prol de todos os militares, só em prol deles, mas o Senhor tocar em meu coração, para amanhã a gente fazer uma oração, sexta e sábado, em favor da igreja, onde eu convido todos vocês, nós vamos estar orando sim, uma hora, aí estaremos apresentando o pedido dos nossos irmãos, você vai poder escrever o seu pedido de oração, amanhã e sábado estaremos apresentando o seu nome, a sua família, que o Senhor tocara para a gente orar pela igreja do Senhor, mas nesses dias nós oramos por causas específicas, nós oramos na segunda-feira pelas pessoas de covid, depois na terça-feira nós oramos em prol dos profissionais da saúde, ontem nós oramos em prol dos comerciantes empresários, e hoje nós oramos em favor dos militares, nesta sexta e neste sábado nós estaremos orando pelos irmãos da igreja, aí sim nós estaremos orando uma hora por todos vocês, que Deus em Cristo vos abençoe, daqui a vinte minutinhos, este, esta live de oração, está em nosso canal, estará em nosso canal no Youtube, e os irmãos vão poder compartilhar, você que tem alguém da família que é militar, seja exército, marinha aeronáutica, ou trabalha na guarda municipal, ou é um policial militar, ou civil, ou é um segurança, mande para ele esta oração, e ele será fortalecido, porque neste, nessa situação de medo, de caos, eles precisam de nossa oração, talvez você tenha um amigo que é até mesmo um bombeiro, um segurança de prédio, manda para ele, para que ele seja visitado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a nossa irmã Alessandra, a nossa irmã Val, nossa irmã Heloísa e todos que estiveram online conosco estarão online, que Deus abençoe, amanhã eu convido vocês, será uma hora de oração direta, orando em favor de cada um de nós, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos em Cristo Jesus, a paz do Senhor e até amanhã se assim Deus permitir. Amém. Amém.